Por destino ou por agrado Tu não é garganta ou falo A prender-me com uma marca Por esse estranho condão Nasce a minha emoção Quando ouço uma guitarra Por esse estranho condão Nasce a minha emoção Quando ouço uma guitarra E vem cá dentro do peito Ao coração vai direito O lamento de um trinato Com a alma internecida Por cada nota sentida Começo a cantar o falo É a voz do sentimento Que brota a cada momento Do profundo do meu ser Quanto bem amargura A alegria e a desventura Nesta boca de mulher Canto bem amargura A alegria e a desventura Nesta boca de mulher Por cantar não é pecado Tenho o peito semeado Tenho o peito semeado Fado como rei Nas costas da minha vida Nas costas da minha vida Vivo de fato vestida Porque Deus a seu guia Fado como rei